A educação é a principal ferramenta para mudar e fazer com que o país evolua. Um processo contínuo de ensinar e de aprender. Veja agora a nossa pílula da educação. Educação é futuro. Eu gosto muito de falar que aqui a gente trabalha com futuro e com transformação. São as duas grandes palavras que eu acho que de fato concretizam o que é ser uma universidade. Quando a gente fala em educação, a gente fala em preparar as pessoas para conseguir lidar com uma série de desafios. E a gente sabe que a vida é isso. A vida tem uma série de desafios. E nesta instituição e no lugar da educação, porque esta instituição é uma instituição de educação, a gente prepara as pessoas para lidar com os desafios da vida. Veja agora as nossas vagas de estágio. Em seguida, a agenda acadêmica. A empresa A Cor do Som contrata o estagiário para desenvolver atividades administrativas, visão do atendimento às rotinas e sistemas estabelecidos, bem como participar do planejamento, organização, controle e análise das atividades administrativas. Os candidatos interessados deverão enviar um e-mail para rh.cordosom.com. A Conceit Engenharia contrata o estagiário que esteja cursando a partir do quinto período de engenharia civil. O estagiário irá atuar com desenvolvimento de levantamento quantitativo, análise de custos e contato com fornecedores. É necessário conhecimento em AutoCAD e pacote Office. Os interessados devem enviar o currículo para recrutamento20144.com. O Mundo Unido de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça que semana que vem eu volto com muito mais novidades para você. Um super beijo e até lá. Tchau! Mundo Unido de hoje. Mundo Unido de hoje.